Novo estilo e cinco pontas, novo estilo apertando, China nova concentração, bola na área, o que é isso goleiro? Que beleza, e continuo, olha o novo estilo, o China não estava impedido. Não estava impedido, o estilo não foi impedimento, foi gol cara, o China ia arrebentar, o juiz errou, errou péssimo, o cara não fez nada. Vai passar no chachá esporte, bem aí mestre, estão bem né, tá bom? O time está bem, só que tem que ganhar, tem que ganhar hoje né cara? Estourou a avenida aí, aquela cabeçada lá, tá mais calmo agora? Olha, esse homem é campeão, esse rapaz é campeão. O que foi China? Não estava impedido, você estava impedido China? Não estava, o cara ficou parado, não foi mansão? O neguinho, encosta aqui em cima, ele molhou, 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 ele mexeu nada. Mexeu o corpo, não era para mexer, ele mexeu a orelha. E aí, está em que lugar, estão bem? Estamos ali, está colado, está colado ali, a gente tem que ganhar. A gente tem que ganhar, nos primeiros semanas agora. Mas está bem né, está contente? Eu vejo você um pouco vermelho e preto, mas todo o cara... São morrinhos né? Cinco pontas! Precisa ganhar hoje né irmão? Precisa ganhar hoje aí irmão! Vamos ganhar né irmão! Ele compensou! E lá vem os cinco pontas! E o Alex, olha aí! Joga muito! Joga muito! Olha o alemão! Olha o russo! Olha o russo! Cinco pontas aperta um novo estilo! Olha o russo! Olha o russo! Pênalti! Pênalti! É pênalti! 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 Pênalti para os cinco pontas contra o novo estilo! Narvázio não vai expulso não! Não vai expulso não né! Último homem! Lá vai! Olha o goleiro! Olha o Russo! Boa bola Russo! Muito bom Russo! Muito bom! Caça cheia meu amigo! Mãezinha! O caçulinho está arrebentando de novo! Nove horas da manhã já tem cerveja! E o caça cachaça joga bem! Onde anda o Salomão Wallace? Só Deus sabe! Meus amigos! O Edinho está aqui! O Edinho está aqui! Onde anda o Salomão? Que monte de notícias! Tem uma recompensa ai da... Do pé do paradeiro do Salomão! Cadê o Salomão meu amigo? Pelo amor de Deus! Olha ai! Nove horas da manhã! Já começaram a beber! Como é que foi o jogo de enxuga-grama? O que está faltando Chachá? É que está faltando um pouco do pessoal comparecer! O enxuga-grama? O enxuga-grama! Estou chegando tarde! Aí o que que acontece? É o frio Joel! Edinho é o frio! Ah mas o frio é que é bom de jogar! Quando está calor é flamma! Que está muito sol! Então tem que aproveitar um tempo bom para jogar bola! É isso aqui! É isso aqui! Então os caras tem que comparecer! Que os nervos ficam encolhidos e tal! Mas aí na hora que começam a correr esticam os nervos! Tem que fazer exercício! Venga! O que está acontecendo ai? O que está acontecendo com o canto? O canto está no canto! Eu não sei porque ele não sai para o jogo! O canto! O canto! O canto! O bancabelo pegou o seu banquinho e falou não dá mais! O bancabelo pegou o seu banquinho e saiu de seguir! Não dá mais! Pegou o seu banquinho e saiu de seguir! Está difícil né? Está difícil né o bancabelo! Pegou o banco de jogo o recorde mundial! Não chutaram uma bola no gol ainda! Bom? Não chutaram uma bola no gol ainda! O goleiro pegou um jogador no gol! Jogo bom hein! Caçulinha está bem! E lá vai Nenê! Esquerdinha! Olha ai que bela bola! Gol! Ah! Cara a cara! O que foi? Cara a cara! Cara a cara! Vê o gol desse ai perdeu o gol desse ai não tem como ganhar né? Hoje não dá! Hoje não tem bicho! Hoje não vai ter cerveja de graça! Não vai ter siri! Não vai ter nada! A mãezinha prometeu! Caça cachaça! Caçulinha está a fogo hein! Caçulinha está a fogo! Já não é mais caçulinha! É veterano já! Campeão já não é mais caçulinha! Negócio já! Tá bom! Tá bom! Parabéns! Jogando muito! Casa cheia! Esse massagista veio da onde? Esse aqui é brincadeira! Esse aqui eu vou te falar um negócio! Tem tudo! Tem tudo! O que tem ai dentro do teu material? Tem tudo! Tudo? Tudo! Caça cachaça! Tem cachaça? Não! Cachaça não? Tem que ter! Água! Tá aqui ó! Tá fora! Tá fora! O que foi? Foi expulso? Não! Estou suspenso! Indisciplinado! Indisciplinado! Machucado! 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 Boate aí! Tu tá bebendo água aí? Vê lá hein! E a tua boate? Já inaugurou a boate? Pera aí! Tira o copo! Tira o copo! A boate já inaugurou? Tira o copo! Tira o copo! Olha o trem! Eu vim filmar o trem! Olha o trem rapaz! Lá vem o trem! Lá vem o trem! Lá vem o trem! Lá vem o lance lá dos bolsos! Lá vem o Sassá! Olha! Aquela cabeleira ali! Aquela cabeleira do Cristian ali! Do Cristian! A cabeleira do Cristian! Olha lá! Cabeleira do Cristian! Esse cabelo é brincadeira! E tu nem sabe o negócio! Aquele arraial é meu! Aquele arraial é meu! O Arraial, ó, festa junina, festa junina. Só tem garantia de sininho. Esse é tamborim roxo? Tamborim roxo. Aqui, ó, deu uma muquetada. Me conta pra mim, ele quis fazer graça com você, aí você... Pôs só ali embaixo, cara. Arrancou um dente, cara. O cara perdeu o dente. O cara perdeu o dente. Mas não pode fazer. Ah, nota 10. Tá bem, né, velho? Você batuca muito. Valeu, velho? Pepeu, trouxe a bateria toda pra cá, ó. É impressionante. A bateria tá aqui, rapaz. Pepeu, você traz a torcida organizada. Nadinho. Meu Deus do céu. Ó, aquele ali, ó. Arrebentou ontem no pai caralho. Não é, velho? O Dedo é o rei da fotografia no Facebook. Cadê o Salomão, já já? Cadê o Salomão? Se vocês veem o Salomão por aí, avisa pro Alas e pro seu salário, hein? E pro já já? Sumiu! E aí? Vai ver o carro. Pagão! O que é isso, pagão? Meu Deus. Tem gosto de quê? De banana. Dá a sardinha. E aposta o Wagner agora. Olha a criança. Olha a criança aqui do lado, ó. E olha o que sobrou. O Wagner. Canto da coruja. Pega em frente à morcânia a sardinha. Já cai aqui, ó. Casa cheia, nenê. Olha aí. A gente tem pau. Tem uma sardinha hoje, aí. Toca que pegou essa sardinha aí. Ô, Magno. O que é isso, bró? Ô, Magno. Olha aí, ó. Esse merece. Esse merece. Valeu, Magno. Olha aí. Deu de presente, aí. Magno, dá a luva pro Tiganá. O ABC se reforça. Não sai mais gol, não, mano. O Santa Esmeralda vai voltar. Fala pra mim. O Santa Esmeralda vai voltar. O Santa Esmeralda vai voltar? O Santa vai voltar. Quando? Ah, o mundo que vem. O Kimba prometeu que volta. 2016, o Santa vai voltar. E ontem, pra cá, você bebeu a glória, Magno. Ah, é. Você bebeu a glória, você vai ter que ganhar. Viva o Boguinha. Eu sigo, e muitas felicidades. Valeu, Magno. Não adianta lá. Pegou a imagem toda aqui, viu? Conseguiu pegar a imagem toda aqui, rapaz. Olha, olha o tamanho da cabeça do rapaz. Pegou a imagem toda, rapaz. A imagem está completa. Só cerveja, olha. Nem mostra eu. Olha que mais bonito, ó. Vem pra Vázia, meu amigo. Olha aí, ó. A tarde não tem nada. Vamos ver o Silvio Santos. Mas de manhã... É... Canto da Coruja. Olha o Dinho ali, olha lá. É todo mundo contente. Já vai! Valeu! Caça a cachaça, vai embora. Olha lá, olha lá. É o rei do samba. Tchau, tchau. Um abraço pra tua, Nugão. Valeu, valeu. Vai com Deus. Um abraço. Fica com Deus, céu. Não, não é não. Não é não. Joga. Morreu. Família Amazagão. Comi muito. Comi muito arroz doce aqui na Bocaina, meu. É brincadeira isso aqui. Que maravilha, olha. É uma festa. Importante amizade. Olha o Polão aí, olha. Polão joga muito, Aristide. Polão joga muito. Sem travante, pesado. Tá branquinho. É verdade, né? Polão, Polão. Tem o toque de 50 anos de casado. Foi festa ontem, já? É, tem que ter uma brincadeira. Teve uma, uma... Uma solidédia, cara. Você tá com quantos anos do toque? Eu? 80. 80? É um menino ainda. 80 anos do toque aqui, né? 80 anos. Teve a festa de 50 anos de casado. 80 anos. O Nano da esposa, agora? Maria Helena. Dona Maria Helena. Aguentou 50 anos o toque. Parabéns, toque. Felicidades. Valeu. Valeu. Pelo amor de Deus.